E se os polícia passa, não acha, desembaça, tô limpo, passa e batido, guerreiro da massa, clã Salve rapaziada! Tiozão trazendo mais um vídeo da série Pro ao Cheater, né? Será que esse player vai ser suspeito de hacker, rapaziada? Ou vai ser suspeito de ser Pro? Mano, tá difícil, hein cara? Tá difícil, rapaziada! Bom, vamos ver o videozinho que o tio fez aqui, né cara? O tio fez umas 10 gameplays hoje, cara, foi difícil de achar, né? Entramos numa oil depot boladona, quero suas opiniões, rapaziada! Belezinha! Obrigado a todos de coração aí, quem tá dando força pro tio no canal E vamos ver o vídeo, é nóis, bora lá! O que vai virar aqui, cara? Olha que salinha louca! Capitãletícia.hacks Faltava, a gente achou um aqui Capitãletícia Tem que ver que vai virar, né? Não tem fita nenhuma, não tem signo, não tem marca, não tem nada Olha aquele cara ali, já passou o modo Vulcano Elimine a equipe inimiga Início da rodada Bora lá, CR Crown Vamos ficar aqui só de zóia, né mano? Olha lá, já começou Eita, HS Morreu Double kill Bom, já temos um suspeito, né cara? Pelo Nick Já deu um doublezinho ali, maroto Caralho Ai Meu Deus Olha lá, Capitãletícia Olha Eita porra Já chamamos um cara aqui, mano Agora te empolgou, hein? Eita porra Epa Bota a cara aí, mano Olha o cara Olha o cara, tá lá na base Olha lá, olha lá Olha lá Ha, 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 ha Morreu Capitãletícia, velho Opa Tomei um tirão aqui Pregue do cara já tá monstro 7 barra 2 Olha lá, HS É, até agora Até agora Não sei, mano Não sei Rica Ai, caramba Esse cara quer kickar já Olha lá Nossa, HS Esse cara sai da base, velho Eita porra Ai Ah, não deu hit Ah, não deu hit, velho Porra, mano Ó, vamos aqui na câmera do cara Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó o choro Ai, mano Caraca 12 barra Não, é outro cara O Luke tá 12 barra 1, mano Bom, temos dois suspeitos na sala, né, meu O Luke Commander e a Capitã Letícia.hacks Olha lá Só HS Ó a techinha Ha, 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 ha Ai, mano Pô, tá dando hit Ó 15 barra 6 Com 10 barra 3 O cara é mito Eita Ó 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 É, velho O canal experiente tá foda, hein Só tem hacker, mano Caralho 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 Ixi Vamos ficar só analisando aqui Vou botar a cara não Ó Ó Esse Luke, mano Ó Luke Capitã Ai Ai Corre, 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 corre Luke Commander O Capitã Letícia Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Luke também é hacker Ai, velho Ai, corre Tio tá miado Agora fodeu É, canal experiente é fácil, né, cara Mas não tão fácil assim, né Esses caras Maior cara de pau Ó Ó Ó lá o Capitão Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Só HS Ó lá Vamos ver Ó Ó Tequinho Ai, caralho Ó lá Ó Ó Ó Ó Que delícia Ficar vendo esses caras jogar, mano Eu adoro, velho Eu racho o bico Pensa num cara que racha o bico Sou eu Ó lá Vai lá na base Ó 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 o canino branco Ai, velho Vou morrer 30 barra 11 23 barra 7 É, o Luke deu uma maneirada, né Agora a Capitão Letícia Olha só Olha lá Ó 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 Comédia, cara Tô rachando o bico aqui Ha 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 Esse cara é muito cara de pau Vamos aqui na cola dele, ó Ó Ó Vixe, mil Vamos dar um Vamos dar um coletezinho pra ele, vai Vamos dar um colete Vai, senta o dedo lá, fi, ó Não tá carregando, caralho Ah Vai lá, vai Vai lá, mito Vai lá, que eu vou te banir hoje mesmo Ó Ó Ó O colete do cara é Titã 3, mano Não leva dano, nada Ha 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 Porra, mano Os caras estragam todo o jogo, né, cara Infelizmente o Airface tá assim, velho Ainda bem que no canal profissional, né Raramente você pega um hacker aí Só quando ele upa, né, cara Pra Uma patentezinha mais 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 OP aí Quando sobe pro profissional, mas Quando o cara tá aqui no Experiente, cara Isso daqui, ó Essa zona aqui, mano Ai, caralho Corre Hum Opa Vem, vem, vem Ah, mano 39 barra 15 32 barra 9 Sei não, cara Esse look aí Eu acho que também ele tá de hacker Mas ele tá meio É Meio Camuflando aí, né Cadê o cara? Olha aqui o look, ó Isso aí não Vamos ver Vamos ver Ó Ó Ó Olha lá, mano Esmaga Vamos na câmera dele aqui Vai Olha lá Vamos ver Ai, 43 barras Olha só HS, mano Vamos ver Ó Cadê o look Ó, HS Ó Ai, caramba Apertei o botão errado Não dá pra continuar lá Vamos lá Vamos lá Ó Esmaga Ah, o Marshall chorando Ah, velho É complicado, mano Achamos suspeito aqui, cara Bom, vocês decidem, hein, rapaziada Vem pra série do tio Olha, velho Vou trouxer contra o V do tio Que tá monstro 48 barra 18 42 HS Bom, rapaziada Esse foi o Pro Cheater, cara Número 4 Decidem aí, rapaziada Estão na dúvida dos dois aí, ó Luke Commander e Capitaleticia.hacks O que vocês acham? É Pro ou Cheater, rapaziada? É isso aí, galera Se inscrevam no canal Tamo junto Obrigado a todos aí Essa série tá sendo massa, né A gente expõe aí os hackzinhos, né Que tem no jogo Vamos em busca do nosso Pro aí, cara Vamos ver se no próximo vídeo Ou no outro Não sei, cara Vamos manter o mistério aí Pra vocês Desse cara Pro No nosso jogo Beleza? Obrigado a todos Bora sentar o dedo Tamo junto E é nóis, rapaziada E é nóis E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada Obrigado.